Em décimo lugar Em décimo lugar ficou ele Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Categoria iniciante Valeu Bruno Primeira Em décimo lugar Leonardo Sou da morte, mas é mais fácil Vênus, trending, topics Isso aí, parabéns, sonado Daniel Santos Galera Se possível, se possível Não vão embora Não vão embora ninguém pra gente fazer mais uma foto Se possível, não vão embora Sei que dá pressa Mas é só 10 minutinhos aí Pra fortalecer o evento aí, valeu É press pra todo lado Você vai pegar as fotos pra cada um Olha numa câmera, da hora Sétimo lugar, parabéns Ficou o Luca Sétimo lugar E é melhor vocês aprender A lidar com toda essa inveja Esse ódio Botei a rua no pódio Óbvio Que não tá nos meus planos Tirá-la de lá no próximo episódio Em poucos três Os mix Cadê o Lucas? Top 10 disco do mano Que eles ontem É o Lucas dozou? Amor e flow Muito flow Aí Respeita quem pode chegar Onde a gente chegou Aí o Lucas aí Ó o Bonessa na matriz aí Vai chegar lá Vai chegar lá Sexto lugar Sexto lugar Aleph Parabéns Aleph Dedicado às vítimas Do Vinho Lirinho Cracolândia Rio dos Macacos Alcântara E todas as quebradas Depostadas pela Gabina Então vamos lá Foi o Mac Os cinco melhores Do dia Do dia Cara, isso aqui é uma bola Ela já O dia eu leva Não ganha Tu pede E a família Sempre junto O que é isso? E a gente tá gravando? Vamos lá. Quinto lugar, Guilherme. Quinto lugar, Danilo. Valeu, Danilo. O cara tá despreocupado, nem quer premiação. Eu vou chamar o cara aqui, o décimo primeiro, pra pegar o Danilo. Tá lesados, cara. Chega aí, Danilo. Quarto lugar, parabéns, mano. Vamos lá. Vai prender a banca. Ó, cadê os três que tá voltando? Tá voltando o Nando, o Alan e o Thiago. Ó, primeiro lugar, pra vocês. Categoria iniciante é uma categoria que você... Agora que você fala, pô, posso pro Amador? Eu vou lá. Ele vai de vocês. Viva de vocês, altíssimo. Parabéns pros três. Merecido. Terceiro lugar ficou o Thiago. Então, uma só uma de palmas aí pro Thiago, galera. Um passo aí da categoria Amador. Merecido. 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 Galera, uma salva de palmas aí pros dois. Cabe todo mundo a foto? Cabe todo mundo a foto? Cabe todo mundo a foto? Legal galera. Voi, Ana! Voi, Ana! Galera, não vai embora Não vai embora que tem foto Segura um pouquinho aí Vou fazer a premiação Vou fazer a premiação das mina As mina